Vamos falar sobre Vigadores Ultimato! Claro, né? Porque não é o suficiente. Tá saindo muita coisa, saíram dois trailers completassos, né? Trailers grandes. Saíram dois comerciais e um clipe. Isso. Confere? Confere. Sendo que um comercial era do Super Bowl, que era só aquele de 30 segundos, e o outro era tipo... Custo o que custar. Exatamente. E o outro era um trailer mais completo, só que era pra anunciar a pré-venda dos ingressos, né? Exatamente. E o clipe que saiu mostra um trechinho ali da Capitã Mara e tudo mais, que é meio que o complemento da cena do final da Capitã Mara, do filme do Capitã Mara. É, e a gente tinha visto também uma parte que é aquela quando o Thor chega lá falando com ela, a gente tinha visto isso também, né? Cinco vídeos. Cinco. E aí a gente pensou assim, rapaz, vamos montar a timeline do filme através desses vídeos? É um desafio? É um desafio. Eu acho que isso aí, quando tu fala essa ideia, eu não imaginava o quanto... Caraca, a gente passou muito tempo quebrando a cabeça, discutindo. Tem um dia que a gente foi até quase uma, duas horas da manhã antes, que não vamos gravar hoje, discutindo, escrevendo papel e rabiscando ali e tudo mais. E a gente só conseguiu porque a gente decidiu parar em um exato momento. A gente pediu comida, bebeu com um galeto ali e tudo mais, e aí funcionou, né? Colocou comida e... Clarificou a mente. E aí o seguinte, montamos a timeline de Vingadores Ultimato através desses vídeos. Pode ser que aconteça da forma que a gente tá falando? Pode ser. Pode ser que não aconteça? Provavelmente. Provavelmente erramos tudo. Porque os trailers fazem jogadinhas, né? Com certeza. Pra enganar os irmãos russos. Os russos enganam sempre. Sem falar no que provavelmente é falso, né? Que deve ter coisa que a gente imagina que seja verdade e na verdade não é. Pedimos a sua colaboração, inclusive, nos comentários, pra ajudar a gente nessa teoria que é tentar desvendar a timeline. A gente não quer desvendar o final do filme. Sim. A gente quer desvendar através dessas estrelas. Qual vai ser o começo? Qual vai ser o meio? Qual vai ser o final dele ali? Pelo menos os finalmentes. É, a gente acha que a gente não tem material do final em si, então isso a gente realmente não saberia como, mas a gente conseguiu chegar até certo momento, né? Então, é isso. Vamos lá? Vamos. O filme vai começar com o Tony Stark no espaço. Perdido. Sim. Com a cabeça do Homem de Ferro, aquele... Ah, era só você e você, não sei o que. Ele não sabe se a gente tá falando... Ele tá falando pra Pepper, que pode receber essa mensagem no futuro. Ou pra Homem de Ferro mesmo, né? Isso assim, pra máquina. Isso assim, sempre foi você. Meu Deus, isso seria tão... Isso seria tão tipo Homem de Ferro antes dele ser preso lá na caverna aí, no primeiro Homem de Ferro. Sempre foi você, esse metal, assim, aí, passar a mão na cabeça do metal. Não. Provavelmente é pra Pepper. E assim, é a primeira cena que a gente teve no primeiro trailer. Então, assim, é algo bem poético de ele realmente tá desistindo já. A gente sabe que isso passou 22 dias depois do estalo. É falado numa entrevista, né? Não, foi falado nessa mesma cena, só que estendida, que foi mostrado só pra imprensa. Não tem isso online. Mas a gente sabe disso que passou esse tempo. 22 dias após o estalo. Exatamente. Eles tão à deriva no espaço. Provavelmente a comida acabando, vão ficar sozinhos lá, não tem como voltar, não tem, sei lá, não tem força na nave, não tem alguma coisa. Então, perdidos no espaço. Isso. Até que eles decidem não ficar perdidos. Ou eles têm algum... Ah, meu Deus, gente... Alguém aparece lá. Pode ser também. Ou eles têm esse momento de entender, ah, se a gente fizer isso aqui, dá certo. Que a gente vê também eles trabalhando juntos, né? Então, acontece isso. A gente vê só eles trabalhando lá. E depois passa logo direto pra cena pós-creditos de Capitã Marvel, né? Sai do espaço, vai pra Terra. Vai pra Terra. Que é quando a gente vê que os Vingadores restantes lá na base estão começando. Exatamente. Eles estão tentando entender o que é aquilo. E aí o sinal para, né? Quando a gente viu o sinal, parou o sinal aqui. E a Capitã Marvel chega exatamente nesse momento perguntando onde é que tá o Fury, né? E, assim, acontece isso. E aí passa um pouquinho de tempo. Pode ter sido, tipo, só de um dia pro outro. Ou sei lá, acontece alguma coisa. Eu sei que o Steve, ele tira a barba pra isso acontecer. E passa pra cena em que eles estão discutindo o plano, né? O que a gente vai fazer aqui? Será que passa muito tempo entre o estalo e a Capitã Marvel chegar na base dos Vingadores? Eu imagino que não. Eu imagino que seja esse mesmo tempo que passa pro Tony. Vinte e poucos, vinte e três dias. É, passa pra eles também. Não parece ser tanto. Eles parecem ter o mesmo visual mesmo, literalmente. Inclusive, o que ajudou a gente a construir essa timeline foram os visuais dos personagens. Principalmente da Viúva Negra. Principalmente. Com seu cabelo, né? Que ela tem três cabelos diferentes ali. Ela tem um loiro curtinho. Tem o loiro um pouquinho maior, mas um pouquinho avermelhado. E um muito avermelhado ainda com as mexinhas loiras, né? Exatamente. São três momentos assim. E a barba do Steve, né? Ele tá com a barba grande no final da Guerra Infinita. E no começo, provavelmente, porque a cena proscredito de Capitã Marvel tá com a barba. Depois ele tira a barba, né? Então a gente consegue montar mais ou menos uma timeline aí, né? Sim. E nisso que eles estão conversando, tem aquele clipe, né? Que a gente... Que foi a última coisa a sair. Justamente da Natasha falando que o Thanos, eles usou as joias novamente. Então eles têm como tecnologia de captar essa energia, né? As joias, elas emanam energia, eles estão conseguindo captar isso. A gente não sabe com que tecnologia. Talvez o Raccoon. Talvez da própria Carol Danvers. Ela consegue identificar, né? Nessa viagem das galáxias dela, consegue. Tipo, sentir o Ki do Goku. A Bulma, nas esferas do dragão, ela tem uma loucadação. Aí... É, excelente. Ou pode ser só uma tecnologia que eles conseguiram te coisar lá. Porque não é tão difícil. Conseguem prever o tempo. Eles conseguem fazer tudo. Conseguem prever o uso da manopla, né? É, e aí acontece que eles, no final desse clipe, meio que eles decidem que o Steve lá fala, né? Vamos pegar ele e tal. Só que a gente acha que, nesse tempo de preparação da missão, é o tempo que o Tony e a Nebula, eles chegam lá, eles voltam. E é aquela cena que eles estão olhando pra cima e seria a nave, a Benetard, chegando aí no Red Quartz de Vingadores. O Steve descendo. O Steve não. E o Tony está aqui descendo, abraçando a Pepe e tudo mais. Aí o Steve falasse, macho, temos aqui um plano absurdo, preciso de ti. Aí ele, vou não, ó. Vou nem a pau. Acabei de voltar. Estou morrendo de fome, todo assanhado. Perdi meu filho no espaço. Voltei aqui pra Pepe e ele falou assim, oi, Tony, saudade, estou grávida. Pois é. É uma grande possibilidade ela estar grávida, né? E depois do Tony perder o Peter, ele não iria querer deixar a Pepe. Primeiro de tudo, ele não iria querer deixar a Pepe sozinha mesmo. E principalmente se ela estiver grávida, ele não vai querer deixar ela. E ele não deve acreditar nisso, ele deve estar muito desolado. Ele não acha que vai dar certo. E aí ele vê seus amigos vingadores indo fazer essa missão e ele olha o porta-retrato dele com o Peter, né? E ele vê assim, cara, não tem como a gente voltar a isso, né? Acho que ele pensa, né, o fato de, cara, eu não vou porque eu posso perder aqui o que eu tenho, o pouco que eu tenho. Que não deve ser pouco, né? Muito, né? Porque é a esposa dele, é o filho que vai nascer e tudo mais. Mas ele perdeu o Peter. Alguém que ele depositou muito sentimento, né? E alguém por quem ele se sente responsável. Então, querendo ou não, por exemplo, quando ele volta, ele tem que falar com a May, por exemplo. Se ela estiver viva. Pois é, se ela estiver. E de qualquer forma, é alguém que tinha uma vida e por quem ele era responsável. Então, querendo ou não, é uma coisa muito forte. Só que, mesmo assim, eles vão, né, pra missão. É aquela imagem que a gente tem deles na Benatar. Ele fica. Tonifica. Aí tem aquela foto da Benatar, aquela cena da Benatar, que é Capitão Marvel pilotando, o Raccoon de co-piloto, aí temos lá Steve Rogers, Thor, Máquina de Combate e a Viva Negra. É, a gente, a Nébula não está lá, só que eu acho que faria sentido ela estar, porque não. Ela iria. Ela iria. Você falou assim, cara, a gente sabe onde é que está o Thanos. Bora? Vou, com certeza. É, vou. E ela não ir, tem alguma coisa estranha aí. Pois é, então ela deve estar lá, só não está sendo mostrada. Mas o Tony, a gente realmente acha que ele ficou. E nisso que eles captaram essa energia, eles estão indo praquele planeta fazenda, que a gente está chamando de fazendinha do Thanos. Que até ele anda num trailer, assim, com a mãozinha toda cansada e tudo mais. É onde a gente vê ele, basicamente, no fim de Guerra Infinita, né? Ele vai descansar lá. E a gente tem duas possibilidades, né? Eles chegam na fazenda e tem a possibilidade de o Thanos não estar lá. Ele foi resolver outra coisa em outro canto. Essa é uma ideia muito boa. Tipo, eles chegarem prontos pra batalha e o Thanos não está lá, porque ele pode ter usado a manopla pra exatamente ir pra outro lugar. ser teletransportado pra outro lugar e foi usada a manopla, né? Sim. E a energia está lá, mas ele não está mais lá. E aí pode ser uma frustração do time inteiro, né? Demais. Principalmente do Thor, que a gente tem um frame que ele parece estar lá na cabana do Thanos e ele está meio com raiva, assim. E isso vai afetar o Thor muito forte, porque ele queria ter esse momento de luta, né? Contra o Thanos. E aí tem essa possibilidade de ele estar lá. E nesse caso, o Thor e a Carol, a gente imagina, eles seriam os responsáveis por, de fato, ir atrás do Thanos. Porque eles são os mais poderosos e eles têm como se locomover. Tem como se locomover, se teletransportar, voar, e tudo mais. E por que a gente está falando isso? Porque existe uma grande teoria na internet de que Thanos vai matar a Capitã Marvel, vai matar o Thor, o que seja assim. Não faria sentido, nesta missão específica... Tipo assim, o Steve Rogers está lá de longe, aí vê o Thanos matando a Capitã Marvel e diz assim... Ixi, gente, vamos embora. Primeiro que o Capitão América jamais faria isso. Jamais abandonaria alguém do seu time. Então ele iria para a batalha. E por que o Thanos mataria só um e não mataria os outros? Não faz sentido. Essa teoria não faz muito sentido para esta missão específica. Sim. Nessa ambientação aqui não faria sentido. Então a gente supõe que isso aconteceu deles não encontrar o Thanos. E aí o Thor e a Carol vão na missão lá, vão atrás dele. Que no meio do caminho disso, eles podem encontrar, sei lá, talvez a nave de Asgard perdida, né? Que está a Valkyria, que poderia ser o primeiro encontro da Carol com a Valkyria. Vai acontecer. Eles podem achar o local que o Thanos está. Pode ser. E podem lutar. E um dos dois pode morrer, sabe? Alguma coisa do tipo. É. Porque nos trailers, em determinado momento, some a Capitã Marvel e some o Thor. Eles não aparecem mais. Claro que pode estar sendo escondido da gente, mas é uma grande possibilidade deles tirarem esses dois personagens que eles têm muita força nesse sentido, né? Poder, mas eles podem não ser tão relevantes no sentido mais tecnológico da coisa. Então eles podem tirar por um momento para ele estar na própria side quest deles fazendo outra coisa. E pode ter esse encontro com a Valkyria que eu acho bem possível também. Capaz deles... Eles voltam para a Terra. Hum. Né? Frustrados. Não encontraram nada. O Thanos está perdido por aí. Não tem mais sinal de nada. Não tem mais novidades da Capitã Marvel nem do Thor. Perderam. É. É uma batalha perdida. Porque eles foram para uma missão e não tinha nada lá. É. Mas assim, ainda não é aquela derrota pesada, né? A gente supõe que quando eles voltam é o momento que o Homem-Formiga chega, né? O Scott Lang, ele chega lá na frente dos Red Quartos Lair e fica aquele momento que a gente tem no fim do primeiro trailer, né? E aí o Homem-Formiga, ele conta tudo o que aconteceu com ele. Fala do mundo quântico. Fala do reino quântico, fala das possibilidades, fala de toda a experiência que ele teve, né? Isso chega, inclusive, no Tony Stark, né? Sim. Para ele... É uma teoria. E vai justamente despertar essa vontade dele de fazer alguma coisa. Porque agora que ele tem essa possibilidade do reino quântico, agora a gente pode trabalhar. Porque é algo que eu consigo fazer aqui. Porque o Scott Lang, ele não viajou no tempo. Ele ficou preso no mundo quântico e ele saiu no mundo quântico muito tempo depois do estalo. Porque ele ficou preso lá, muito tempo. É. Mas ele sabe de bolsões temporais que podem acabar acarretando a viagem no tempo. E essa conversa, colocando gênios como Tony Stark, Bruce Banner, o Raccoon, que é um baita de um gênio, um engenheiro mecânico do caramba. E o Scott Lang, que tem essa experiência do mundo quântico, do reino quântico. Você tem a possibilidade da criação da viagem no tempo. Sim. Com certeza. Acho completamente possível. E aí eles ficam empenhados justamente nisso. Só que agora que eles descobriram que o Homem-Formiga não sumiu, ele foi encontrado aqui, ele voltou. Eles acham, de alguma forma, eles acham o Gavião Arqueiro. Não sei se por algum sinal. Eles passam a procurar, talvez, evidências de outros Vingadores que possam estar vivos, perdidos por aí. Exatamente. E aí eles encontram o Gavião Arqueiro, vão até lá, né? A Tóquio, ele virou Ronin. É. A gente acha que, na verdade, vai ter alguma pausa ou então mostrar... O Bloco Gavião, né? Exatamente. Mostrar o que aconteceu com o Gavião Arqueiro. Que é a cena que a gente vê dele com a filha dele, né? Praticando lá com a flecha. Sabe o que é capaz? Ela atirar, ó. Ele ir lá pegar a flecha e quando voltar ela virou pão. Pode ser. Bem possível. Seria bem terrorista. É. E a gente sabe que toda a família dele, né? Vai ser estalada, assim. Exatamente. Então, e todos eles estão lá naquele piquenique, naquela situação super alegre. E a gente vai ver o estalo acontecer, provavelmente, nessa cena. E aí, quando eles pegam o Ronin, o Gavião Arqueiro, e aí começam a trabalhar nesse projeto do mundo quântico, dessa viagem no tempo. Que pode ter um espaço temporal aí grande, de trabalho, né? E isso pode ser meses, né? Pra construção dessa máquina, desse dispositivo, que vai fazer com que eles consigam voltar no tempo e voltar, inclusive, em momentos que a gente já meio que dá deduzindo aqui, que é a Batalha de Nova York, né? Sim. Aparece lá, inclusive, o Homem de Ferro voando na Batalha de Nova York. É o momento que ele encontra o Steve Rogers, né? Que ele vai ser por fim. Que a gente subiu também. Deu possibilidades aqui de que, por exemplo, eles vão ter a primeira missão no Reino Quântico, certo? E aí eles vão, em momentos chaves dos acontecimentos, em relação às joias, né? Então, eles vão lá tentar desviar as joias do Thanos, né? Tentar impedir que o Thanos, no futuro... Deu estalo. Deu estalo. Por que que eles não podem simplesmente resolver a situação lá, ou então ficar lá? Porque aconteceu no futuro, eles não podem abandonar o futuro, né? Então, eles têm que fazer isso pra que, no futuro, ele não tenha estalado. E quando eles voltarem, tá todo mundo lá. Então, eles tentam fazer isso, eles acham que deram certo, mas quando eles voltam, eles percebem que o estalo aconteceu de qualquer forma. E pode até ser que pessoas diferentes tenham ido embora no estalo. Ele até fala, né? Ele fala isso, o Thanos, né? Tudo que vocês fazem, trazem vocês de volta pra mim, né? Exatamente. Então, aconteceu essa primeira missão. E aí, quando eles voltam, é aquele momento de derrota que a gente sente bastante no trailer, que é quando o Steve tá chorando. Quando tem aquela cena ali, tipo, no grupo de apoio, a Viúva Negra também, tipo, na chuva ali. A gente acha que isso é depois dessa primeira derrota. Porque pode ser até que outras pessoas que estavam com ele ali tenham ido embora no estalo, nesse segundo estalo, né? Que a probabilidade mudou aí, como é aleatório. Então, aí, só que a gente acha que eles vão voltar novamente, né? Não é só aquela vez. É, tem uma outra volta e, talvez, nessa outra volta, o Capitão América possa morrer. É. O Capitão morreria, na verdade, a gente esqueceu de mencionar, que a gente acha que aquela batalha que a gente vê, né, no fim... Aparece os três, né? Exatamente. O Tony Stark, Steve e o Thor. Aconteceu depois da primeira viagem no tempo, porque o Thanos percebeu que eles estavam tentando mudar alguma coisa. Ele vai lá diretamente no headquarters dos Vingadores e tem aquela luta, né? É, aquela batalha. Não é aquela batalha final, não é... Não. Pelo menos a gente acha que não é a batalha final que tem no trailer. Ele vai lá na base dos Vingadores, provavelmente mata o Capitão América e, por algum acaso, ele vai embora. Sim, acontece alguma coisa que ele sai de cena... Talvez ele perde de controle ou ele é enviado pra algum lugar ou... A gente não sabe muito bem o que pode acontecer. Mas, o que pode acarretar o fato do Tony Stark voltar na Batalha de Nova York e conversar com o Steve Rogers. Cara, confia em mim, talvez a gente precise de ti pra fazer alguma coisa no futuro. Exatamente. E ali já é meio que o final da Batalha de Nova York. Então, ele não precisa muito do Capitão América, né? Ele tá tirando o Capitão América do meio da Batalha de Nova York, né? É, já aconteceu e então ele tá, tipo, tentando convencer o Capitão América de que ele é necessário numa luta futura, né? É algo que ainda vai acontecer. A gente acha que o Tony vai precisar do Steve pra alguma coisa. Nós sabemos que o Doutor Estranho viu as possibilidades e, na possibilidade, a única possibilidade que eles venceram, tinha o Tony Stark. Porque ele trocou a joia pelo Tony, então o Tony precisa estar vivo. Então, algo vai ser necessário o Tony. Só que o Tony provavelmente vai precisar do Steve. Ele não vai conseguir resolver isso sem o Steve. A gente não sabe. Pode ter um monte de teorias, sei lá, tudo relacionado à joia da alma, né? Questão de sacrifício, não sei o que pode acontecer lá na frente. E ele precisa de alguém que ele confie, seja uma confiança mútua, né? É, eu acho que a joia da alma é um ponto central também nessa empreitada. Não tem muito aqui, não tem nos vídeos, né? Não sabemos, mas a gente acha que faz sentido. E também, em relação às viagens no reino quântico, a gente acha que é muito possível a gente revisitar eventos de todo o MCU. Tanto que os Irmãos Roussos estão indicando pra você ver os filmes em ordem cronológica. Então, isso faria sentido no sentido de, ah, se eles vão primeiro ou na primeira coisa, faz sentido a gente ver em ordem cronológica, né? Mas eu tava pensando que o Capitão América morrendo, eu acho que vai existir uma morte, deve ser do Capitão América mesmo. E deve ser do jeito Capitão América, que é se sacrificando. Não ele sendo morto, tipo assim, ah, foi assassinado pelo Thanos. Não, ele se sacrificando por todos, né? Seria uma coisa muito Capitão América isso. E aí o Tony se sente muito culpado, porque ele não consegue reverter isso. Porque talvez se ele revertesse isso, ele não consegue fazer com que o estalo seja revertido, né? E ele vai ficar voltando no templo. Pra encontrar o Capitão América. De alguma forma. Pelo menos eu acho. E aí, um desses momentos, que é uma das coisas que eu mais queria ver, né? É um desejo meu, né? Obviamente, né? Que era o Tony levando o Steve pra ter a última dança com a Peggy, sabe? Entendi. Que seria um momento muito especial pra ele, pro Capitão América mesmo. Seria algo muito, assim, bonito de ver, mas seria algo também que não poderia acontecer e ficar. Não, teria que acontecer e ir embora. É, ir embora, justamente. Porque a gente sabe que ele não pode alterar no sentido de se ele alterar o passado, obviamente, o futuro é alterado também. Então, é possível que isso aconteça. Acho até bonito em relação àquela visão que o Steve tem, era de Ultron, né? Então, algo que foi colocado lá e talvez tenha alguma importância agora. Então, seria bem interessante acontecer. Mas, a gente não tem muito material pra seguir além disso, porque eu acho que ninguém tem. Eu acho que a gente não faz a menor ideia. A gente pode teorizar demais, a gente pode fazer um outro vídeo aqui, todas as nossas teorias do que vai acontecer, de como vai acontecer. Mas, pelos vídeos, é isso que a gente tem montado, da timeline, né? É, e assim, suponhamos que todos vão voltar, só que algo muito forte vai acontecer. O estalo vai ser revertido, e todos os heróis voltam, e vai ter uma batalha final, entre tanos, os seus minions, os seus campeões, contra os Vingadores. Contra todos, todos os personagens. Aí vai ser a coisa mais épica da história do cinema. Provavelmente vai ser isso mesmo. Não, porque esse filme já não seja isso, né? Mas, provavelmente vai ser isso que a gente vai ver no cinema. É isso? Fechamos, né? Gente, ajudem a gente, porque esse nosso cérebro só conseguiu ir até aí. Muitas teorias, muitos IC, muitas possibilidades. Não existe nada cravado, a gente só vai estar cravado quando a gente assistir o filme. Com certeza. Vai estar cravado lá. Enquanto isso, é só teoria, né? Então, a gente pede a ajuda de vocês aqui nos comentários. Coloca aí, diz o que é que vocês acham, se a timeline é essa mesmo. Como é que vocês acham que vai começar o filme? Inclusive, a gente já nem falou, mas quando acaba o primeiro clipe, do Steve Rogers falando assim, vamos pegar esse vagabundo aqui, né? E é o momento que vai aparecer o nome Vingador. Bota aí, Joel. Vamos pegar esse filho de puta. É como é que tudo vai gritar no cinema? Aquela loucura. Vamos pegar, caralho! Vamos pegar esse cara! É, gente, e também, se você ainda não viu, a gente tem dois vídeos aqui falando sobre a Joia do Infinito. A gente tem um especificamente sobre o Tesseract, né? Em relação à jornada dele em Capitão Marvel. E também sobre o restante da Joia do Infinito. Vídeo completo sobre a Joia. É, se você tem alguma dúvida de como elas apareceram, onde elas estão, os poderes. Então, tudo bonitinho pra você ficar por dentro. Excelente! Falamos sobre Vingadores! Ultimato, o filme mais esperado de todos os tempos da história do cinema do mundo universo. Se inscreve no nosso canal pra você não perder absolutamente nada. A gente vai falar muito sobre Vingadores. Antes. E depois. Durante. E depois que ele sair. Um mês de Vingadores. Vai ser que nem a Infinita. Tem muita coisa. Vai ser igualzinho. Tem muita coisa pra gente falar sobre Vingadores. Ah, só fala de Vingadores, sim. Se você gostou desse vídeo, jogue o like! E a gente se encontra na próxima. Tchau! Foi quanto tempo, hein? Foi. 18. 22. Já é o vídeo de Vingadores. Timeline. Trêlis. Vídeos. Por que direito ficar isso? Porque eu tinha que estar perdido. Quem não me tá entendendo. Timeline dos Vingadores através dos vídeos e trailers.